Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aí que eu vou apresentar para vocês, que é uma série, vocês podem acompanhar no playlist, Sul da França, e estarei passeando por dentro da cidade medieval de Carcassonne, no Sul da França. Uma coisa muito espetacular e bonita. Se você gosta de coisas medievais, cavaleiros templários, essas histórias sobre reis, cavaleiros, dá uma olhada nesse vídeo que você vai gostar de ver. É uma das cidades medievais mais preservadas que existem no mundo. Vamos ver como que é o comércio ali, os turistas, o que tem de interessante ali, vocês vão acompanhar nesse vídeo aí, tá bom? É o que vai aparecer para você nesse vídeo. Bora lá assistir o vídeo então? Passear por toda a cidade dentro da cidade aí, e depois, posteriormente, vai ter mais um outro lugar que eu vou filmar, que chama-se Egmore, também no Sul da França. É uma cidade medieval também. Vamos lá, vamos assistir isso aí. Me acompanhe nesse vídeo legal aí, eu tenho certeza que se você gosta desse tipo de história, você vai gostar desse vídeo aí. Me acompanhe aí. Galera, mais um... Vamos continuar, vamos continuar, vou continuar passando por vocês aqui. Que bacana, vamos... Aqui sim. Cara, solucionamento é perto. Você vai avançando se a mês e basta, né? Um mês antigo. Muita coisa templária. Antigüidades. Incrível, né? Mais lugares daqui. Descer ali embaixo para filmar lá para vocês. Incrível, incrível. Incrível, incrível, incrível. Uma volta no tempo, irmão. Incrível. Esse aqui, restaurante. Muito bacana. Aqui morar, mano. É uma cidade, viu, gente? Cercada. Tinha tudo que vocês pensarem aí da era medieval. Olha só. Cidade de Carcaçana. Cidade do século XI. As vigias. Tem ali, ó. Século XIII. Aqui. Olha o portal. Inacredital. Inacredital. É. É, ali diga-se. Olha para vocês, né? É. Incrível, hein? Impressionante Impressionante Aqui é onde ficavam os arqueiros Que vigiavam a cidade Olha só Incrível Incrível Olha só Olha só Olha só Olha essas pedras, tudo colocado aí, sob pressão, inacreditável, coisas que... Muito bacana. Às vezes eu dou umas paradas assim, gente, porque eu tô tirando foto pra mim, viu? Meu Deus, meu culpado. Olha o chão, como que era. Pé de mim. Olha. Inacreditável. Tá quente hoje aqui, calor. Olha o chão. Ok, viu? Simplesmente incrível, aqui tem um hotel, olha a igreja galera, mais uma torre aqui, duas entradas Basílica, Santa Nazaré, aqui olha as informações Cecília, Cecília, muito bonito Olha só gente, que enorme, nosso cheiro fortíssimo, incenso, inacreditável Igreja assim Olha só, tamanho do órgão, aquilo ali é um órgão, faz isso hein É um órgão gigante Saber que isso aqui tem tantos anos assim gente, olha só, inacreditável Agora vai ficar melhor, botei mais luz, olha só isso, uma igreja do século XI Olha esse pernissagem, o tamanho dessas colunas gente Olha aqui de Itália, uns quadros aqui Muitos vitrais viu, uns vitrais muito lindos Olha só, olha só, olha só Olha só Essa fia tá aqui, mas nãohos meio toucha Olha só, olha só, olha só Ok, olha só, olha só Aqui aqui tem mais Que o que eu tenho? Olha só Porque o que eu tenho, olha só Agora eu tenho, agora Uma beleza Fora do comum Igreja não dá pra falar muito alto não Vou sair lá fora Olha quem anda aqui Campanário História Muita história Escolhendo A resistência Bota a mão desse órgão Olha lá Gigantesco Vamos sair agora Beleza galerinha Tô saindo agora aqui pro lado de fora da igreja Olha essa coisa mais imponente Como que eles tinham Tanta habilidade pra fazer Esse tipo de igreja Isso aqui que é igreja que é gótica Olha tem umas gárgulas ali A boca aberta Como eles tinham Nessa habilidade Sem tanta enferramenta Sem tanto ferro Sem tanta Concreto Levava séculos Fazer uma igreja com uma estrutura dessa Inacreditável É muito bonito É inspirador É incrível Uma coisa que eu nunca tinha visto antes Fazer uma foto aqui Muito lindo Inacreditável Olha pra vocês verem aqui Essas voazinhas aqui Que lindo Muito gostado Eu pedi aqui Pra você virar Passar uma semana aqui Vou voltar aqui com mais tempo Cheiquei mais Saindo agora daqui Estamos saindo Entrada Olha só isso Gente, desgaste O tempo Quanta energia Nessa aí Que coisa incrível Essa igreja aí Da imponência Rapaz Eles fazerem Cheio de monge Olha só as torres Ali tem um jardim Incrível 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 Mais torres Lá no fundo Vai ver Vocês verem Inacreditável Várias vigias Ali O que que tem aqui Tem mais uma Uma torre Essa aqui Perfeita Olha só Construção A torre Aqui eles jogavam As flechas A vigia lateral Da torre Olha só Inacreditável Aqui pra pegar Uma foto Sem ninguém É muito difícil Tem que ter Muita paciência Você não consegue Pegar Não Inacreditável É parte da frente Muito legal Parfeita Só faz serviço Aqui Incrível 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 Viu Deixa eu ver Uma passagem Vamos ver o que tem Aqui frente Olha só Isso aí fora do castelo Muito legal Incrível 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 Seguindo Tirando foto Gente É a torre Isso é antiguidade Coisa muito antiga Aqui ó Filmando pra vocês Tem mais parte do castelo Que a gente tá dentro De aqui Olha só É outra cidade Tipo Aqui tá dentro Digo É Aqui né Mara Mar capa Mara 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 Outra Tipo Caste Incrível Incrível Caste Mara Incrível O nome do lugar, perfeito, várias coisas para comprar, muitas roupas, lojinhas, bastante venda, sorveta, artesanato, olha só a estrutura disso, aqui é a mansão do cavaleiro, olha só, essas portas tudo originais, da pintura, da época, olha só para vocês verem as torrentes, olha que idiotice, mais um restaurante, muito lugar bonito, incrível, mais um hotel aqui, 4 estrelas, na próxima eu vou ficar nesse hotel, aí vou conhecer todos os detalhes, e aí galera, algumas coisas antigas daí ó, muito massa, caixinha de música, as pistas, aqui são os símbolos, eu tenho vários cavalinhos, caveiros, uma réplica do castelo, os capacete, um dragão guardando tesoura, espirta a classe, incrível um fogo, muito bacana, muito bacana, mais lindo, bastante coisa, super legal aqui, panificador, muita gente, muita gente mesmo, legal, então gente, isso aqui é a entrada dentro da cidade, olha só que coisa espetacular, como é que invadiu um negócio, te roubar um negócio aí, acho uns 8 metros de espessura, essas paredes, olha como que é alto aqui, incrível, uma fortaleza, incrível, quantas pessoas foram usadas para construir isso, uma fortaleza, beleza galera, estamos deixando aqui então o castelo, a cidade aí de Cacassana, muito bonita, uma fortaleza incrível, nunca tinha visto nada parecido, olha as vigia aqui, onde os caras da rua, vão entrar no galá, muito incrível, o lugar é fora do comum, aqui tem que se ver mesmo, muito legal, vamos saindo, que bacana, muito legal, beleza galerinha, então fica para vocês aí, dá um joinha no vídeo e curta aí ó, a cidade do século 11, século 13, cidade de Cacassana, muito bonito, murada, aqui era para ter crocodilo, olha só, a entrada aqui muito bacana, muito gente visitando, passeando, conhecendo enorme a cidade, toda murada, uma estrutura incrível, valeu a pena o passeio, olha as torres lá, era impossível tomar uma cidade dessa viu, muito difícil, muito bem cuidado, valeu galera, espero que tenha gostado hein, tchau,